Bom pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo passado a gente aplicou o relacionamento entre as nossas tabelas aqui junto com a fata presidência e eu queria vir te mostrar um negócio aqui na parte, a gente está na parte preparada aqui no gerenciando agitados, mas você também pode visualizar aqui o modelo, olha só que interessante aqui, ele te mostra aqui justamente porque cada tabela está ligando, olha só que interessante, a fata presidência que a tempo está se ligando com o ID Tempo, o ID Cliente está se ligando com o ID Cliente, o ID Fábrica tem uma chavinha aqui do lado, a primary key que nós falamos, muito interessante, então a gente consegue ver que tem uma visualização melhor aqui na parte de visualizador do modelo de dados, a gente pode até colocar aqui na janelinha uma visualização a parte, é como se fosse aqui várias apas né, se a gente quisesse de fato trazer isso, vamos explorar aqui para ver, aqui é para atualizar o modelo, a visão das tabelas internas, a gente consegue ver aqui as tabelas internas né, bom, é isso, dá para dar uma exploradinha aí, a gente consegue ó, para abrir só com as chaves e abrir totalmente aqui, legal, não é um recurso tão frenético assim, mas se você quiser ter uma ideia das chaves né, tem males aqui, dá para aceitar, bom, vamos voltar para cá né, na parte do gerenciador de dados, e eu estou aqui com algumas coisas que eu vou precisar fazer, antes de criar medidas e medidas calculadas, e também dimensões, a gente vai mudar o nome dos campos que aparecem nas tabelas né, e que farão parte do metadados dos relatórios, então, é, eu vou contar também aquilo que é desnecessário, bom, então eu vou começar aqui por redimfábrica, tá bom, você tem dois jeitos de abrir essa tabela, você pode clicar nela aqui, e vir aqui em editar essa tabela, dá para carregar a tabela desde a origem também, para ele dar uma atualizada, se você quiser alguma alteração lá onde está na nossa pasta né, ou você pode dar um duplo clique, e aí, ele vai te mostrar aqui a tabela, né, que ele, em fábrica, ele mostra o formato aqui, três colunas, três linhas né, nós temos, ó, três colunas aqui, dessa tabela, ele coloca aqui também, é, os números de valores distintos e valores totais né, da dimensão, então, isso pode ser legal se você ver se tem algum número, algum campo se repetindo, isso para uma dimensão não é bom, né, então, você tem que aplicar aí, provavelmente, alguma, é, algum calculzinho, alguma alteração legal, então, aqui para dimfábrica, eu vou ocultar na análise, né, ou seja, não vou querer que, no momento que a gente for para a parte de analisar, eu não quero essa coluna aqui, dimfábrica e dimfábrica, na parte aqui do, 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 código de fábrica, né, então, descfábrica aqui, eu vou renomear para fábrica, ok, deixa eu, vou trazer aqui para cá, fábrica, ah, deixa eu dar uma olhada aqui também, código fábrica também, eu vou, aqui, ocultar na análise, ok, bom, feito essas alterações, vamos carregar os dados, bom, e aí, ó, fechamos aqui a nossa tabela, vamos para cliente, bom, aqui eu vou ocultar a coluna código do cliente, então, vou ocultar aqui, essa parte do código do cliente, vou renomear essa desk cliente para apenas cliente, né, que é a descrição do cliente, vai só ser cliente, ah, dimclient código cidade, eu vou ocultar, tá bom, bom, é, e dá uma ideia aqui, essa desk cidade também tem, eles tem a mesma, ó, eles, esses aqui, DIN cliente, código cidade, código desk cidade, eles tem a mesma, os mesmos valores, né, então, eu vou ocultar essa, eu vou usar apenas essa aqui, como cidade, ok, bom, código estado aqui, eu vou alterar para sigla, tá, sigla, posteriormente, é, código de região aqui, aqui, eu vou colocar apenas região, região, a desk estado também, eu vou querer apenas estado aqui, tá bom, código segmento, eu vou colocar apenas segmento, repare também que aqui, ó, eles tem a mesma, código segmento e desk segmento, tem as mesmas informações, então, a gente pode, deixar oculto, né, isso aqui, aqui, desse segmento, tá na análise, ah, vou botar aqui essa DIN cliente também, ok, e vou botar também data inicial e data final, o momento não vai ser tão interessante aqui na nossa análise, bom, feito tudo isso, vamos carregar os dados, pronto, fechei, fechar aqui também, vamos agora para a dimensão produto, aqui na dimensão produto, eu vou ocultar essa ID produto aqui, tá, esse aqui só fica mesmo para o relacionamento aqui, para a nossa parte de analisar, não vai ser tão interessante, que essa coluna vá para lá, a desk produto aqui eu vou alterar para produto, então, código do produto também eu vou ocultar, só número, ok, o código da marca aqui e deskmark, deixa eu ver aqui, é, código da marca e descrição da marca, ó, eles tem a mesma informação, tá vendo, então, eu vou ocultar código da marca e aqui na descrição da marca, eu vou simplesmente colocar marca, bom, 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 a terra em tamanho, eu vou colocar tamanho, a terra em sabor, eu vou colocar também sabor, vou ocultar código da categoria, só tá, águas minerais, suco de fruta, mas também na descrição da categoria tem a mesma coisa, águas minerais, mate, limate, suco de fruta, então, não precisa, aqui, eu vou colocar apenas para categoria, bom, feito isso, carregar os dados, fechar aqui, bom, repara aqui, ó, a gente tem 35 valores, desses 35 valores todos são distintos, tá, realmente é uma dimensão, e aí a gente pode até substituir aqui, ó, algum valor por outro valor também, se a gente caso queira, né, definir nulo também, não é o nosso caso, ok, bom, vamos para a dimensão organizacional, aqui em renomear, bom, aqui eu vou ocultar essa dimensão aqui, vou ocultar código do vendedor, não precisa, são apenas identificadores, né, isso é muito importante no relacionamento, mas para a parte de análise não diz muita coisa, Renomear a coluna, tem escrito vendedor para vendedor aqui, tá bom, ah, código do gerente aqui, eu vou colocar, hum, cuidado aqui, ah, detalhe, quando você clica na coluna, ele te dá uma visualização aqui também, quer ver, ó, olha só que legal, tem 6 valores distintos e 12 valores totais, tá vendo, repara que tem vendedores que realmente se repetem, né, ali, eu vou alterar aqui para gerente, eu vou ocultar esse código aqui do vendedor, do diretor, né, inscrição do diretor, eu vou colocar diretor, vou ocultar dimensão organizacional, versão, e vou ocultar também aqui o inicial e o final também, ok, não vai ser tão interessante na nossa análise, carregar, vou fechar aqui, vamos levar para agora, sim, dimensão cidade geográfica, vamos usar, ah, 4, apenas 4 aqui, né, vou apenas ocultar a coluna, deixa eu ver, código cidade, que a gente já tem essa informação na outra tabela, né, bom, acho que as duas vão se conversar, vão conversar entre si, vou fechar aqui, ah, dimensão tempo, vou ocultar esses, aí diz aqui, ok, vou ocultar também o código do tempo, ocultar o número de dias da semana, eu não quero, vou ocultar também o número do mês, eu gosto mais de usar data mesmo aqui, né, número do ano também, acredito que não vai ser tão interessante, deixa eu ver aqui, número do trimestre também não, e número do trimestre eu também não quero, a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui, ó, coluna nome mês, eu vou colocar nome do mês, opa, nome do mês, tá, dou um enter, vou colocar nome do mês, vou colocar nome do mês para nome do mês, Nome do trimestre e o nome do semestre, porque o nome semestre, vamos colocar o nome do semestre. Bom, bacana né, temos o que nós precisamos aqui, ah ok, peraí, não, acabei fazendo besteira, eu mudei no lugar errado, mas eu também quero ver outra coisa. Se eu, deixa eu selecionar aqui ó, boa, tá bom, code semestre né, pronto, vamos carregar aqui. Agora sim, estamos certinho. Pronto, vou carregar os dados. Vamos fechar e vamos de fato para fato presidência né, a nossa maior tabela aqui ó, a gente tem 36 valores distintos e 56 232 valores totais né, então tem muita informação aqui dentro dessa tabela. De cara eu vou ocultar todos esses identificadores, eles não vão ser necessários de serem mostrados dentro da nossa parte de análise tá. Eu vou ter uma porrada de colunas lá dentro, que a gente não vai precisar usar tá bom. Bom, depois disso vamos renomear aqui de faturamento para faturamento em reais tá bom. Então, unidade vendida para unidade vendida para unidades vendidas. Opa, deixa eu dar um espacinho aqui. Opa, deixa eu dar um espacinho aqui. Unidades vendidas. Quantidade vendida, vamos colocar quantidade vendida em litros. Imposto, vamos colocar imposto em reais. Custo variável, vamos colocar custo variável em reais. Custo do frete, a gente vai colocar custo do frete em reais. Mais pro lado aqui, tem um custo fixo, né. Vou colocar custo fixo em reais. Meta de faturamento, vou colocar meta de faturamento em reais. de faturamento em reais. E meta custo, vou colocar meta custo em reais. Pronto, eu terei todas as tabelas aqui. Vou carregar a nossa última tabela aqui, que é a tabela fato presidência. Prontinho, vamos agora, de fato, para a nossa parte de analisar, né. Mas primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente abre o nosso relatório, a gente pode ter inúmeras pastas, tá. Eu vou criar uma nova pasta e vou colocar relatórios do projeto. E aí você vê aqui que, de fato, a gente já tem uma nova pasta. Pasta real do projeto. Vamos editar a pasta. E aqui, olha só que legal. Eu tenho todos os meus campos, tá vendo? E temos os nossos itens mestres. Nos nossos itens mestres, a gente pode criar dimensões, né. Dá para criar dimensão aqui. Dimensões únicas ou dimensões hierárquicas, né. Como datas. Eu já vejo aqui um pouquinho de mudança do cloud para o desktop. A gente pode criar os nossos gráficos, né, aqui. E também aqui, eh, nossas medidas, ó. Então, dá para calcular aqui, por meio de uma expressão, né, as nossas medidas. Então, será o próximo passo. Calcular as nossas dimensões aqui. Criar as nossas dimensões e as nossas medidas. Até o próximo vídeo.